A partir de 1930, um conjunto de mudanças políticas e institucionais do Brasil são inseridas no âmbito de uma transição da ordem social de caráter agroexportador para a base urbana industrial. O modelo emergente desse processo é marcado por uma tendência centralizante e paternalista. Por conta da crise aberta pelo desgaste do modelo político da velha república, o governo não possui uma base social representativa e hegemônica. Embora apoiado pela classe média e alguns segmentos sociais dominantes, como a burguesia industrial e facções oligárquicas pouco comprometidas com exportação, o governo via-se obrigado a conquistar a legitimidade da massa urbana. Como diz Wiford, o poder conquistado pelos revolucionários nos quadros de um compromisso só encontrariam condições de persistir na medida em que se tornasse receptivo a aspirações populares. Ou seja, o poder conquistado pelas organizações do proletariado só resistiria na medida em que se tornasse receptivo às reivindicações populares. Frente a um proletariado emergente, o Estado se baseou em ações destinadas a absorver reivindicações mais imediatas e neutralizar organizações de luta autônoma. A política populista, ao mesmo tempo que se mostra sensível, conduz e manipula as insatisfações e pressões dessas massas. O populismo foi uma forma de estruturação do poder para grupos dominantes e a principal forma de expressão política da emergência popular no processo de desenvolvimento industrial urbano. Nesse contexto do pós-30, inserido no processo mais amplo de transição agroexportadora para o urbano industrial, deram-se a constituição do massivo e a formação da nacionalidade brasileira. A emergência das massas urbanas, processo manifestado no início do século, passou a ser um novo elemento na dinâmica tanto política quanto cultural. Assim, o populismo brasileiro pode ser associado ao surgimento de uma cultura de massa, porém adquirindo contornos específicos se comparado a países desenvolvidos. A massificação verificada aqui levou, de um modo tendencial, ao enfraquecimento da solidariedade interna e da consciência de classe trabalhadora. Deve-se considerar que, devido à industrialização recente, esse processo não se deu a partir de uma estrutura de classe plenamente constituída, como nos países desenvolvidos. A massificação ocorrida num período de rápida urbanização contribuiu para a dissolução das formas tradicionais de sociabilidade vigentes, em especial nas zonas rurais. Ao contrário dos Estados Unidos, aqui a constituição do massivo não se deu a partir da existência de uma indústria cultural. Nessa época, as empresas ligadas à comunicação de massa se deparavam com diversas limitações relacionadas a dificuldades enfrentadas pelo nosso desenvolvimento capitalista. Costa Lima afirma que, além de base técnica, a manifestação da massa nos países industrializados pressupõe a presença de uma sociedade de consumo. A partir da década de 30, há formação de uma cultura massiva nos países latino-americanos. Porém, até o final de 50, meios de comunicação atuaram como mediadores da relação entre Estado e massa. A ideologia nacionalista foi um componente importante do imaginário dos governos populistas, que, utilizando-se dos meios massivos, atuaram no sentido de converter as massas em povo e o povo em nação. A eficácia dessas ações se dava na mesma proporção em que massas reconheciam nos bens culturais veiculados pelos meios de comunicação algumas de suas expectativas. Através desse modelo populista de constituição do massivo que se realizou na América Latina a gerência da crise de hegemonia, o nascimento da nacionalidade e a entrada da modernidade. Em meados dos anos 30, na composição das programações de rádio brasileira, a música popular ocupou uma posição de destaque e foi a manifestação cultural de maior expressão nessa primeira fase de formação cultural massiva no Brasil. No início do século XX, a radiofonia amadora era feita por grupos de afeccionados pela diversão tecnológica, que formavam radioclubes, montando receptores para captar principalmente transmissões de navios. Em 1922, a radiofonia foi inaugurada nos Estados Unidos com a transmissão dos resultados das eleições pela KDKA e, no mesmo ano, fato similar ocorreu no Brasil, onde uma pequena empresa de Westinghouse, montada no Morro do Corcovado, transmitiu o discurso do presidente Epitácio Pessoa durante a inauguração da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. 7 de setembro de 1922. Foi ao ar, a primeira transmissão de rádio no Brasil. Quer saber mais? Venha conosco! O Brasil estava comemorando 100 anos de sua independência. Havia muita festa. Tudo citava o centenário da independência. E uma grande feira foi realizada no centro da cidade, onde hoje se erguem aqueles antigos ministérios, quando a capital era aqui, o Ministério da Fazenda, do Trabalho, ali na esplanada do castelo. Foram construídos vários prédios, alguns ainda estão lá até hoje, como o da Academia Brasileira de Letras. Pois bem, naquela esplanada, não havia nada, só poeira. Foram construídos, então, vários pavilhões para abrigar as indústrias do mundo inteiro que vinham expor os seus produtos, já que o Brasil era, reconhecidamente, uma independência com 100 anos de idade. Uma festa. Foi quando Roquete Pinto, Henrique Morisse e outros cientistas membros da Academia Brasileira de Ciências resolveram também participar dessa festa e tiveram a ideia de fazer uma transmissão de rádio. Ninguém sabia o que era isso. O rádio estava surgindo no mundo e surgiu no Brasil, neste momento, também, pela cabeça de Roquete Pinto, um sábio, um homem espetacular, um cientista. Eram duas emissoras de rádio que transmitiam sinais que não eram sinais broadcaster, eram sinais de transmissão de telefonia, de telégrafo. Bom, e resolveram, então, fazer a experiência e colocaram, então, uma rádio no ar. Pois bem, no dia 7 de setembro, eles transmitiram um trecho da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, lá do Teatro Municipal, que ficava ali pertinho também, ali na Cinelândia. E pegaram também o discurso do presidente da época, que era o Epitácio Pessoa, e foi feita, então, ali, a primeira transmissão de rádio do Brasil. Na verdade, muita gente não sabia nem direito o que estava acontecendo. O próprio Roquete Pinto não gostou muito da experiência. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rocenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. Porque eles colocaram os alto-falantes, não havia retransmissor de rádio ainda, perdão, não havia retransmissor de rádio, receptor de rádio. Então, as pessoas tinham que ouvir com um headphone, que era a rádio Galena. Ou então, eles colocaram o som nos alto-falantes e o som não era lá, essas coisas. Então, as pessoas não deram muita importância. somente com o tempo e com a chegada ao Brasil de aparelhos de rádio, como esse que está aqui, esse aqui é do início dos anos 30, que chegou aqui ao Brasil em 1932, 1933, é que o rádio se tornou popular, chegando aos lares brasileiros. Bom, mas isso é outra história, fica para outro programa. Se você gostou, coloque o seu like, isso vai ajudar muito a manutenção do nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa. Em 7 de setembro de 1922, o Brasil estava mobilizado para comemorar o Centenário da Independência. E na agenda dos eventos, constava uma grande feira de exposição com indústrias mostrando seus produtos. Com muita destreza, Roquete Pinto e Henrique Morisi, que eram membros da Academia Brasileira de Ciências e líderes do grupo de cientistas presentes, pediram permissão ao governo para utilizar dois transmissores de rádio-telefonia, que ficavam instalados na Praia Vermelha e no Alto do Corcovado, e colocaram essa rádio no ar por meio de alto-falantes. E com aparelhos de rádio Galena, os visitantes da feira puderam ouvir o discurso do presidente Epitácio Pessoa e os acordes à protofonia de O Guarani de Carlos Gomes, transmitido diretamente do Teatro Municipal. A entrada efetiva da rádiofusão no Brasil se deu em 20 de abril de 1923, com a inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a princípio na Academia Brasileira de Ciências. Roquete Pinto defendia a radiofonia educativa como um grande movimento civilizador, e alguns músicos modernistas partilhavam dessa mesma ideia de educação e civilização através do rádio. O compositor Luciano Galê, ainda em 1930, encaminhou ao governo Vargas um projeto de organização do sistema radiofônico, contendo a definição de uma programação destinada a veicular uma cultura geral. Essa programação, que viria a ser a Hora do Brasil, deveria incluir concertos de música erudita visando a educação nacional e apoio aos artistas brasileiros. Nos primeiros anos da rádio, os estúdios contavam com um transmissor, um microfone e um toca-discos, e o comando era feito por apenas um indivíduo que tinha a função de locutor e o contrarregra. A recepção também era precária, sendo feita por galenas. A partir de 1927, com a tecnologia através do sistema elétrico, verificou-se uma melhora tanto da qualidade de gravação quanto das transmissões de música pela rádio, e com isso contribuindo para a expansão do mercado de discos e atraindo gravadoras internacionais para o país. A Odeon inaugurou a gravação elétrica em território brasileiro com o disco de Francisco Alves, contendo a Marcha Albertina e o Samba Passarinho do Mar, composições de Duque, Antônio do Amorim Diniz, acompanhado da Orquestra Pan-Americana do Cassino de Copacabana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No ano seguinte, a Parlafon subsidiária do mesmo grupo torna-se a segunda gravadora da fase elétrica brasileira, mas encerra a atividade poucos anos depois. A produção brasileira esteve a cargo de três grandes fábricas, Rodeon, Victor e Columbia. A gravação elétrica possibilitou melhorias e permitiu que intérpretes dotados de recursos vocais modestos pudessem ser incorporados ao estrelato, permitindo novos estilos de interpretação. Além disso, o novo sistema favoreceu a participação de grandes orquestras nas gravações e as projeções de grandes arranjadores, como Pixinguinha e Radamés Gnater, que criaram estilos de orquestração que se converteram em componentes importantes da linguagem da música popular brasileira. Com esse novo sistema de gravação, passam a ser utilizados rádios munidos de altos falantes dinâmicos e vitrolas elétricas, permitindo que baixas frequências e sons sibilantes fossem percebidos. A melhoria tecnológica impulsionou o desenvolvimento da radiofonia comercial, da indústria de discos e o mercado da música popular brasileira. A partir de 1930, o rádio tornou-se o mais comercial voltando ao entretenimento e as emissoras começaram a se organizar como empresas. Um decreto de Getúlio Vargas, em 1º de março de 1932, autorizou as rádios a recorrerem à publicidade para formarem suas receitas, o que permitiu que as programações se tornassem regulares, melhor produzidas e com ampliação do público. A partir desse momento, o rádio passou a desempenhar um papel relevante no estímulo ao consumo, principalmente de bens industrializados, e ao mesmo tempo tornou-se o principal núcleo de vinculação da música popular, sobrepondo as gravadoras que se converteram em anexos das emissoras. Do ponto de vista do mercado, fazia-se necessário a equiparação do material musical com o nível técnico de produção da música popular, movimento que exigiu o aparecimento de produtores, músicos, compositores e intérpretes capazes de fazer essa mediação entre a produção e um público cada vez mais amplo. Do ponto de vista da estética, percebe-se algumas ressonâncias da produção de intelectuais e músicos de elite, especialmente modernistas, da política cultural do período Vargas, voltada para a consolidação da nacionalidade. Uma das grandes fontes de composições para a indústria de disco na fase elétrica foi o bairro Estácio de Sá, junto com a Cidade Nova, Saúde, Morro da Favela, Gamboa, Catumbi e Morros da Providência e São Carlos. Juntos formavam uma vasta comunidade de ex-escravos e descendentes. O bairro, no final dos anos 20, era habitado principalmente por subempregados e desempregados, sendo conhecidos como o Reduto de Malandros. Os bambas, como eram chamados os líderes da malandragem, eram personagens visados pela polícia. O crescimento populacional do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, levou à ocupação de novos bairros e dos morros, pela população pobre. Gradativamente, os pontos de encontros dos sambistas foram se deslocando das casas das tias baianas para os espaços públicos dos botequins. Tia Baiana é a dominação dada às senhoras negras, muitas delas originárias da Bahia, que viviam no Rio de Janeiro nos finais do século XIX. A existência obrigatória até hoje da ala das baianas nas escolas de samba do Rio de Janeiro e do Brasil são uma referência à importância dessas senhoras para a organização do Carnaval do Rio de Janeiro. Desse segmento e convívio social dos botequins, surgiu um novo tipo de samba, e por iniciativa dos bambas Ismael Silva, Rubens Barcelos, Alcebiades Barcelos, Silvio Fernandes, Edgar Marcelino dos Santos, entre outros, surgiu uma agremiação com o objetivo de obter a mesma proteção policial destinada aos ranchos e às grandes sociedades carnavalescas da cidade. Em 1927, era fundada a escala de samba Deixa Falar, que segundo o próprio Ismael Silva, foi inspirada na escala normal existente no bairro. É importante ressaltar que a denominação de escola foi reivindicada pelo Rancho Ameno Reseda, com a intenção de atribuir um caráter pedagógico à sociedade preocupada em formar carnavalescos capazes de dar à festa um tom mais artístico e de bom gosto. As agremiações buscavam conquistar legitimidade e reconhecimento para suas organizações, ao mesmo tempo que visavam escapar das repressões policiais e conquistar espaços para fazer samba. O exemplo foi seguido pela criação da Estação Primeira de Mangueira, Escola de Samba da Portela, Império Serrano, Acadêmicos do Salgueiro, dentre outras. Os bambas do Estácio introduziram inovações nos sambas, destinando-os aos blocos carnavalescos, com ritmo adequado ao caminhar dos foliões durante os desfiles, sendo mais marchado. O da Cidade Nova, promovido pelas tias baianas, eram mais animados, assemelhando-se a uma xixe. Além disso, novos instrumentos foram acrescentados, como a caixa surda e o tamborim, inovações atribuídas a BID, Alcebia de Barcelos. Mulher, tu não me faz carinho, que prazer é te me ver apurrecido. Ora, mãe mulher, estás contrariada, tu não és obrigada a viver comigo. Se eu fosse homem branco ou por outro amulacinho, talvez eu tivesse sorte de gozar o seu carinho, amar é lindo. Eu pensei que vocês vão gozar, se eu der azar, se eu der azar, o destino ainda não quis, pois vivo feliz, bem feliz. Os compositores do Estácio, junto com outros de outros morros cariocas, vão introduzir no samba temáticas novas, que foram se consolidando ao longo da história da música popular brasileira. De modo geral, esse tipo de samba negro proletário do morro expressava o cotidiano da malandragem dos morros, sendo dois universos diferentes que se complementavam. De um lado, o barracão, representando a vida privada familiar, com a presença da mulher companheira, estabilidade afetiva e elementos indispensáveis para que o homem pudesse se dedicar a um trabalho honesto. De outro lado, a orgia, associada ao prazer, botequim, cabaré, prostituição e boemia. Além disso, o universo sambista estava centrado na figura masculina. Berling, ao pesquisar letras de música popular brasileira, identifica a existência de três tipos de mulher idealizadas pelos sambistas. Em primeiro lugar, a mulher doméstica, associada ao lar. Em segundo lugar, a mulher piranha, relacionada à orgia. E em terceiro lugar, a mulher onírica, idealizada a partir de eslogans românticos e desprovidos da realidade. Muitos desses elementos já estavam presentes nos sambas do Estácio. A malandragem que eu vou deixar, eu não quero saber da orgia. A mulher do meu bem querer, esta vida não tem mais pareja. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é, para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. Se você, se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é, para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. Outra característica importante é a forma que o compositor busca o equilíbrio entre a melodia e a letra. Segundo Tati, uma das peculiaridades cancionistas é a técnica de articular melodia e texto, duas dimensões fundamentais e antagônicas da canção. De acordo com a temática da letra, o compositor tem duas direções. Se tratando de um tema amoroso, ele tende para a continuidade melódica, prolongando as vogais e reduzindo a pulsação rítmica da composição, para reforçar a tensividade passional da canção. Por outro lado, pode enfatizar a segmentação, reduzindo a duração das vogais e valorizando os choques consonantais, tornando-o mais ritmada, marcada pelo predomínio de impulsos somáticos, sugerindo dança. No caso dos sambistas do morro, grande parte das composições destinavam-se ao carnaval, mesmo às passionais, sendo assim bem ritmadas. Porém, já eram portadores dos elementos formais que iriam se acentuar nas décadas seguintes, dando origem a duas linhas temáticas e estilísticas da música popular. De um lado, o samba malandro, ritmado, enaltecendo a vadiagem, orgia e valentia, tendo Geraldo Pereira e o Wilson Batista como principais representantes. E de outro, o samba canção, melodioso e com temáticas lírico-amorosas. Há uma geração de cantores ligados a essa tradição, dotados de uma dicção romântico rebuscada, como Cartola, Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, Lupicínio Rodrigues, Orestes Barbosa, Carlos Cachaça e outros. A configuração desse gênero foi reforçada pelo desenvolvimento da indústria fonográfica, que em função da ampliação do mercado de discos em 1930, passou a lançar seus fonogramas antes e depois do carnaval. Os primeiros continham sambas e marchas, e os chamados lançamentos de meio de ano continham principalmente canções românticas. Esse novo tipo de samba chega à indústria através da atuação de artistas como Francisco Alves, que gravou seus primeiros fonogramas ainda pelo sistema mecânico. Na fase da gravação elétrica, aproximou-se dos sambistas do Estácio, em busca de novas composições para ampliar seu repertório. Tornou-se o principal comprador de samba dos morros, através da compra integral, onde o nome do compositor não aparecia ou dava o direito de figurar nos créditos como co-autor. Dessa maneira, Francisco Alves tornou-se parceiro de Ismael Silva, Bid, Newton Bastos, Cartola e outros. Esse tipo de produção talvez seja o que Mário de Andrade qualificou ora como submúsica, ora como expressão do caráter nacional. A ideia de submúsica estava associada ao fato de que os compositores tanto de samba quanto de marchinhas e fervos para o carnaval já não eram indivíduos nitidamente populares, desprovidos de qualquer validade propriamente apelidável de folclórica. Suas composições não passavam de carne para alimento das rádios e discos, já que assimilavam as influências urbanas, mas não tinham educação musical e poética. Por outro lado, Mário de Andrade reconhecia no samba um caráter trágico de tristeza admirável. O fato é que o samba acabou se convertendo numa espécie de reserva de tradição e autenticidade, sendo ativado em determinados momentos por músicos e compositores como os da Bossa Nova, que a partir do engajamento proposto pelos Centros Populares de Cultura nos anos 60, voltaram-se para as raízes populares da música popular brasileira. No final da década de 20, um grupo de jovens seresteiros, compositores e intérpretes da classe média, quase todos residentes em Vila Isabel, ingressaram no mundo do disco e da rádio, contribuindo para a aceitação do samba. Embora habitada por uma classe média relativamente expressiva, sua população era bem diversificada, possivelmente por proximidade com bairros distintos do ponto de vista socioeconômico, como Tijuca de um lado, classe média alta, e de outro, Morros da Mangueira e dos Macacos, com suas primeiras favelas. Esse perfil do bairro pode ter contribuído para o contato entre a população da classe média com a população do samba, o que Tinhorão chama de promiscuidade vitalizadora. Em 1928, os jovens Erasmo Vollmer, Edmundo Vidal, Carlos Alberto Ferreira Braga e outros amigos do Colégio Batista formaram um conjunto, batizado de Flor do Tempo, que passou a animar festas, reuniões sociais e bares familiares na Tijuca, Vila Isabel e Andaraí. Devido ao relativo sucesso alcançado com suas apresentações, com participação de Henrique Forez, almirante, receberam um convite da Parlafon para a gravação de um disco. Com a perspectiva de profissionalização, o grupo mudou o nome para Bando de Tangarás, reduziu os componentes e incorporou Noel Rosa. Buscando ampliar seu quadro de artista, as novas gravadoras que atuavam no Brasil se interessaram pelos músicos amadores de classe média, que na maioria das vezes estavam mais interessados na experiência de gravar um disco do que na profissionalização. Além disso, muitos músicos compunham, arranjavam e ensaiavam por conta própria, deixando para empresas somente gastos com suporte material das gravações, sendo relativamente barato, justificando a abertura de oportunidade a eles. Os integrantes do conjunto Tangarás optaram de início pelo amadorismo e no máximo estavam dispostos a aceitar parcela de lucros que as gravadoras obtivessem com a venda de seus discos. Para a classe média da época, viver de música era mal visto. Por essa razão, Braguinha propôs que cada integrante tivesse um pseudônimo. Ele adotou o de João de Barro. Embora tivesse um repertório variado, eram claramente influenciados pela música regional. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nessa terra um bando de tangarás Nos anos 20, além de valsas, modinhas, machixes e outros gêneros estrangeiros, o conjunto de tradição nordestina, grupo de Caxangá e os turunas da Mauricéia, com suas toadas, cocos emboladas, cateretes e modinhas sertanejas conquistaram um público relativamente amplo. A aceitação desse gênero devia-se, em parte, ao seu apelo nacionalista. Pode-se dizer que a moda da indústria regionalista no Rio de Janeiro, nessa época, estava relacionada com a preocupação das elites intelectuais e modernistas em valorizar essa manifestação musical, em detrimento dos ritmos populares urbanos, como portador de valores culturais, populares, positivos, capazes de constituir a identidade nacional. Tanto Flor do Tempo quanto Tangarás incluíram alguns sambas e marchinhas, o que contribuiu pela absorção do samba pela classe média carioca. Um comentário publicado pela Fonoarte diz que Almirante traz seu sentimento de nordista através de dois melancólicos e agradabilíssimos sambas de sua autoria, Tamburete, Letras de Erasmo Vonner e Confessa, gravados no disco 13.044 da Odeon. Como se sabe, o samba é um privilégio do carioca. Os dois sambas do Almirante são, no entanto, a moda do norte, isto é, neles encontramos mais alma do que mesmo requebros, tão característicos dos sambas daqui. Em 1930, o grupo gravou Napa Vuna, composto por Kandoka da Anunciação, o pseudônimo de Homero Dornelas e Almirante, que tiveram grande sucesso no carnaval daquele ano. Essa gravação inaugurou uma nova concepção de arranjos rítmicos, pois Almirante levou para o estúdio um conjunto de ritmistas com instrumentos que vinham sendo incorporados por escolas de samba. Após quebrar a resistência dos técnicos da Odeon, a gravação foi feita com tamborins, cuicas, surdos, pandeiros e recorrecos. A inclusão desses instrumentos representou mais um avanço no processo de ajuste técnico da música popular à área da gravação por meios elétricos. A gravação em sucesso Napa Vuna inspirou outra experiência ousada, onde na busca por outra música para a gravação do outro lado do disco Mulata, resolveram compor um samba que seria acompanhado por instrumentos improvisados com latas velhas. A letra fazia referência ao próprio material empregado na gravação. Em cada verso, um dos músicos falava das características da lata velha utilizada no lugar de instrumentos de percussão. Foram incluídos latas de goiabada, querosene, creolina e até um pinico. A ideia bem-humorada partiu principalmente de Amirante e João de Barro e foi acatada pelo então diretor artístico da Odeon Parlafon, o maestro, pianista, compositor e regente Eduardo Souto, que garantia espaços para experiências desse tipo na gravadora, o que contribuía para iniciativas inovadoras. Olá pessoal, vamos fazer uma balutada? Cadê? Mas cadê o pandeiro? O pandeiro nada, a lata velha está aí a década, pessoal. Isso deu, vamos fazer um batuto de lata velha. Vamos embora! Decide na lata, pessoal. Já que não temos bandeiros Para fazer nossa batucada Todo mundo vai valendo Na lata velha e toda enferrujada Sua atuação como regente mediador entre criação musical vinda da rua e a racionalidade da indústria do disco garantiu a realização de muitas outras experiências sonoras que acabaram sendo incorporadas à linguagem da música popular. Proporcionou, por exemplo, a abertura dos estúdios a percussionistas dos morros e sambistas populares intuitivos, até então marginalizados pela indústria, que contribuiu para a diversidade e riqueza no catálogo da gravadora. Permitiu também uma maior interação dos músicos do morro e a classe média, gerando um samba cada vez mais híbrido. Do grupo Tangarás saíram três nomes importantes para a história da música popular brasileira Noel Rosa, Braguinha e Almirante. Cada um, ao seu modo, atuou na estilização do samba e de torná-lo aceito e reconhecido pelas elites brasileiras.